Para variar, a câmera sempre está para o outro lado, né, cara? E aí mostra... Se não fosse assim, não era um praga. E aí, meu irmão, boa noite. Tudo certo? Como é que está? Cara, olha, como eu digo de brincadeira sempre, tirando a falta de dinheiro, a vontade de me matar, a tendência é cuidar de tudo certo. Então está tudo normal. Está tudo normal, tudo dentro da expectativa. Boa noite, cara. Ah, cara, mas olha, velho, eu... Bom, sempre estou tomando chimarrão, né? Está aqui minha cuia cevada, aqui o mate está bem bom. E hoje apetece, né, tomar um mate, um vinho, uma sopa aí, para quem gosta, um capelete, né? O tradicional, sopa de capelete, pinhão e vinho. São as coisas básicas do cancioneiro gaúcho aí. É isso aí. Cara, e é bem bom, né? O vinhozinho é bom demais da conta. Deus do céu, é bom. Tem o seu valor. Não estou fazendo apologia à bebida, que fique bem claro, mas um vinho cai bem agora nesse frio, né? E hoje eu já quero ficar frio. Eu vou só fazer um teste inicial aí, Tiago. Vamos ver se vai dar certo, ó. Vou virar a câmera para cá, ó. E eu acho que hoje nós vamos usar isso aqui, ó. Legal, Deus. Dá para ver? Dá para ver. Eu acho que hoje eu vou fazer alguma coisa aí da live mostrando alguma coisa de Google Earth Pro para o pessoal ter um pouco de visual aí, interessante. Por isso que estava tudo aí. Estava uma Uê, porque eu estou tentando ajeitar de novo as coisas aí. Normal, né? Ah, Brasil, né? Isso aí. Vamos lá. Minha ring light daqui a pouco vai dar. Pera aí. Já vou fazer uma coisa ao vivo aí. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Isso aí, meu. Oito e sete mesmo. Vamos lá. É. Eu vou ficar sem a NRF. Já fiquei sem a energia da ring light aqui. Coisas de... Mas vamos lá. Tu sabe que a gente se prepara aí para a live, né? Eu tinha dado uma saída agora. E aí, quando tu mandou a mensagem ali, eu estava vindo do centro de Campo Bom. Quando eu fui atravessar a avenida ali, pum, apagou todas as luzes. Eu disse, cara, não acredito, velho. Aí entrei no bairro. Do bairro para cá tinha luz. Eu disse, ah, estamos só. Lamento que o pessoal vai embora. Mas ficou sem luz. E vou te dizer aqui. Hoje aqui deu umas ameaças já durante o dia, né? É, não. De instabilidade da energia e tal. Ó, inclusive agora eu estou arrumando aqui a altura porque eu vi que não está legal para o enquadramento depois da tela. Mas vamos lá. Cara, vamos... Vamos lá. Vamos ao rico caos de hoje. Os caos do frágil. Espera aí. Uma olhadinha no bico. É isso aí, cara. Eu estou curioso porque tu não me contou nada. Tu só me falou que tinha já um assunto bem legal, interessante aí. Vamos lá. O que que aconteceu aí nessas semanas do topógrafo? É, eu vou tentar não mostrar as coordenadas do negócio. Só me diz aí se está enquadrado, se está parecendo bacana. E me diz se o som não alterou. Não, eu consigo ver o mapa, mas não consigo ler ali, né? Até porque a tela fica invertida. Mas se tu apontar aí, vai dar para... Não, então vamos lá. Tirar a luz noturna e vamos ao local. É para cá. E vamos ver. Centro, aqui, aqui. É que eu lembro o lugar, mas eu não quero ficar mostrando muito, porque senão o pessoal vai depois pesquisar pelas coordenadas, vai achar o local e aí sabe de quem é. Quer dizer, pode descobrir de quem é, mas vamos lá. Se eu não estou enganado, é esta área aqui. Perfeito, achei. A rua, eu não vou informar, apesar que vai aparecer aqui, mas eu não vou mostrar as coordenadas do local. Então, seguinte, é esta área triangular aqui. Tá, perfeito. Qual que é o grande problema aqui? O pessoal aqui alterou o relevo. E se nós mostrarmos aqui imagens anteriores, tempos atrás, o que acontece? A gente consegue verificar. Isso aqui é um truquezinho, pessoal, que tem, quem tem Google Earth Pro, ou quem não tem, eu posso informar o link, a quem quiser, quem tiver interesse, posso informar o link, e a pessoa depois procura por isto. O que acontece? Tu clicando neste ícone aqui do tempo, e podendo voltar o tempo do momento presente para o passado, tu consegue verificar algumas coisas aqui, bem interessantes sobre essa área. Já aqui apontando, 2023. junho, 2023, é como a área se encontra agora, com mais vegetação, relevo diferente. Mas se nós puxarmos para tempos antes, vocês vão ver que não tem muro, não tem água passando por aqui. A gente está mostrando em 2010 agora a imagem, mesmo local. Se mostrar em 2018, já tem umas alterações no relevo, mas vocês vão perceber que o curso d'água não alterou. mostrando agora, e por que eu posso me dar ao luxo de mostrar a área, tá, pessoal? Pelo seguinte, por que eu posso mostrar a área? Porque qualquer pessoa pode procurar pelo Google Earth locais, não é proibido. Só que, óbvio que eu não vou citar as informações de quem são os titulares da área. Mas o que eu vou apontar para vocês aí? Observem as imagens, só para deixar isso bem esclarecido. Observem as imagens dos anos agora anteriores, 2021, foi o ano que eu acho que eu medi a área. 2021, 2022. Olha a alteração aqui, do curso d'água. Não sei se você consegue enxergar isso aí, Tiago. Tiago é a nossa audiência. Tá. Se vocês observarem nos últimos anos, vou colocar aqui 2020, vamos ver, 2020 não tem uma imagem boa, tinha uma nuvem onde estava o satélite. Olha aí, ó. Aqui vocês conseguem perceber que o pessoal aqui alterou bastante o relevo com terraplanagem. Sim. 2021. Ó, dele mexer aí. Um transformador aqui de energia, aliás, uma torre de energia. E assim vai. Ó, várias alterações de relevo. E se a gente tirar aqui esse visualizador, vamos para a imagem, vamos dizer assim, um misto do atual, do contemporâneo, com momentos antes. Quando eu fiz o levantamento dessa área, estava aqui em saibro isso. E aí, o que a gente pode observar? Um acúmulo de água aqui, antes não existia. Então, para quem está vendo essa imagem aqui, a pessoa que é dona dessa propriedade, é dona dessa fração, desse pedaço. E alguém foi lá e cercou tudo isso aqui. Vocês estão vendo aqui, morões, morões, e aqui os muros. Vamos lá. Agora, vamos ao quiz aqui, ao papo de hoje. O que acontece com essa propriedade em específico? A pessoa que me contratou para esse levantamento, inclusive, ela entrou em contato com um amigo meu, que é de Porto Alegre lá, que é um outro excelente profissional. Ela entrou em contato com ele, e ele falou, olha, pegue o Fraga, porque aí, fora da região de Porto Alegre, é com esse cara que tu tem que falar. Ela chegou até mim. Eu tenho indicadores fora da cidade, então esse é um ponto aí de, vamos dizer, de certo privilégio meu. Ela me contratou, e daí eu tinha que identificar, mas ela não me passou nada das informações iniciais. Eu simplesmente fui lá com a matrícula, que ela me passou, e cheguei ao local. Já de cara, sim, algumas coisas peculiares. Por quê? A matrícula não menciona o tamanho do polígono, as dimensões, não cita que a área é triangular, ela cita apenas metros quadrados. E aí, se vocês bem observaram aqui, está toda murada, a área muito maior. O que acontece? A pessoa ao lado direito, bem próximo ali daquela empresa que vocês viram, essa pessoa está exercendo posse de maneira indevida. Vamos colocar assim. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela murou a área, com a intenção já de que no futuro, ela conseguisse comprar a propriedade da minha cliente em específico. A minha cliente, eu falo no feminino, por se tratar de uma pessoa, não interessa o gênero. E aí, essa pessoa cliente, comentou comigo, e eu digo, fraga, seguinte, essa área é minha, é de minha família, já, eu tenho uns documentos disso, de quando essa área, ela era muito maior, ela foi desmembrada e tudo, e restou esse polígono. Porém, as pessoas no entorno, que estão exercendo posse das áreas, não são as titulares, elas não compraram essas áreas. Elas se intitulam donas, porém, elas apenas pagam o IPTU da área, mas não estão mencionadas em matrícula alguma. Aí eu, ah, então tá bom saber. Moral da história, a pessoa ao lado, em uma das áreas, está entrando com um pedido de uso capião desta área, e quer comprar também a área dela. E por que a pessoa já fez o muro? Já com a intenção, bom, eu já vou cercar, porque daí eu exerço posse. Se a pessoa não me vende, eu tenho como daqui a pouco pegar um carnê, durante um, dois, três anos. À medida que eu pagar o terceiro ou o quarto IPTU, eu já cerquei, eu já exerço posse, se a pessoa não reivindicar a área, eu posso integrar ela a minha outra matrícula, ou ter as duas matrículas individualizadas, e vender a área. É assim, o local todo, se vocês olharem ali o relevo, para a moradia, não é interessante, mas para uma questão de uma fábrica ali, é um local bem interessante. É, sim, pode falar, pode falar. e a questão de valor, porque é uma área grande ali, isso aí tem um valor enorme, para te ganhar assim no peito, com o uso capião, imagina. É, e assim, é um local privilegiado pelo seguinte, próximo tem a linha do trem, bem próximo, próximo da área, existe a 116, e a 448. Então, é um local privilegiado para empresas. Claro. Independente de tu abrir, de uma borracharia, a uma, sei lá, uma indústria têxtil, qualquer coisa que tu colocar ali, a tendência é de dar certo, porque, o local, é fácil de ser identificado, é fácil de, tanto de chegar, quanto sair, porque tu tem acesso a duas vias importantes, e são vias que cortam o vale todo. Então, assim, é uma propriedade que, independente do relevo hoje, parecer assim, não muito adequado, é um local interessante. Já tem pelo menos uma ou duas fábricas perto. E se vocês continuarem naquela estrada ali, que eu pretendo não citar o nome dela, vocês vão ver que logo ali já tem acesso a outro polo industrial, bem próximo. Então, assim, é um local privilegiado, é um local que se expandir, e se tiver algum investimento da prefeitura, ou do governo do estado, é um local que tu pode abrigar várias indústrias ali. Então, o que eu digo a vocês, que a gente já vem citando nas outras três lives que a gente fez, né, Thiago? A questão do exercício de posse. A questão da pessoa, quando ela compra uma área, por mais que às vezes tu, ah, comprei para investir, não tenha o interesse de ocupar a área logo. Mantenham ela cercada, frequentem essa área, cerquem ela de alguma maneira, se não conseguir cercar, pelo menos, sei lá, nem que tu coloque uma casinha de codorna lá, um telhado, e deixe lá parado, sem nada, mas coloque algum objeto, principalmente, tente chumbar ele ao solo, o pessoal não conseguir arrancar, muito fácil, mas, de alguma maneira, demarque sua área. Tente colocar alguma coisa, onde exista um elemento físico, delimitante da área, onde tu possa dizer assim, não, aquilo ali é meu, tem um marco, tem uma cerca, tem um pontilhão, aos fundos tem uma taipa, algo do tipo, porque assim, primeira coisa, ocorreram crimes ambientais nessa área, por parte do pessoal dos fundos, que começou a alterar o relevo com terraplenagem. Então assim, o pessoal olhou, ah, o meu polígono de área tem tantos mil metros quadrados, beleza, vamos mudar aqui o relevo, mudar um curso d'água, jogaram esse curso d'água para cima da área da pessoa que me contratou. Então moral da história agora, a pessoa vai ter que comprovar, mesmo sendo a única dona ou dono, realmente, que realmente a pessoa que me contratou, realmente tem lá declarado que essa pessoa é a detentora dos poderes daquela área, ela vai ter que comprovar que ela não alterou o relevo no entorno, que a área dela não é uma área de preservação, porque jogaram, querendo ou não, um córrego para o local, para o seu local. E assim ela já vai perder esse córrego agora, não tem mais como mudar o curso dele, ou seja, ela perde 30 metros em cada, aliás, ela vai perder toda essa, aonde ele passa, vai ter que ter o respeito agora de área ambiental, né? É, assim, depende, existe uma flexibilidade com a área, com a malha urbana, comparado com a rural. Então assim, é um córrego, a princípio, que nem a gente vê valões em cidades, o valor não é mais uma área de preservação, em teoria, mas dependendo do período em que foi feita a vigência da abertura dos lotes no entorno, pode caracterizar sim ou não. Então aí entra uma questão dúbia, aí realmente nós temos que ter a participação de alguém do setor ambiental aqui, para falar com mais propriedade. Eu estou falando como topógrafo no caso, né? Assim, se esta área, em algum momento ela foi rural, e na matrícula não foi declarado, tem que se averiguar isso, e colocar isso agora para os moldes no setor urbano. Mas o que eu quero comentar disso é, se não tiver uma lei que ampare, que defenda esta pessoa aqui, realmente a titular, ela responderá por crime ambiental, e ela pode com o tempo perder o direito de posse da área pelo exercício de posse de uma outra pessoa. Agora eu vou traduzir aqui o jurídico de que isso. Vamos simplificar para o pessoal e para a nossa audiência. Simplesmente assim, a pessoa que cercou, que colocou o muro na volta, se ela conseguir comprovar que pagou três carnês de IPTU pela lei, de três a cinco, uma coisa assim, ela pode entrar com pedido de uso capião com advogado da área. Aí, são esses fatores, de não sabermos, no momento em que foi feita a matrícula, se aquela área era rural ou se já era urbana, a questão da área de preservação pelo córrego, que hoje nada mais é do que um esgoto, aquilo ali não, não ocorre água potável ali, não é uma água tratada. É, tem escombros ali. É, não, tem escombros, tem dejeto ali, tem inclusive uma parte da obra, da parte do muro dos fundos, onde o pessoal ergueu o muro, e alguém foi lá e derrubou, e aí jogou esses dejetos, esses escombros, para cima de onde é esse córrego. Só que se vocês observarem ali, tempos atrás o córrego não passava ali, então assim, isso que foi derrubado, daqui a pouco pode ter sido derrubado no momento onde a água não estava passando por ali, então não caracteriza. Só que daí, o que eu orientei? A minha cliente, ou o meu cliente, eu municiei a pessoa, dizendo assim, olha, tu tem comprovações de imagem de satélite, que o relevo aos fundos não foi tu que alterou. Esse exercício aí, de colocar o muro no entorno, foi um pouco antes de eu ter ido lá medir a área. Então, eu medir a área em 2021, deve ter sido 2020, para 2021 que edificaram isso. Aí eu comentei, então assim, antes que daqui a pouco tu chegue lá, e tenha uma, duas, três famílias, estabelecendo até um condomínio dentro da tua área, acho interessante que tu comece a mexer nos papéis disso. Então, por isso, hoje a nossa live aí, toda ela é balizada, na seguinte conduta. Comprou um terreno, não interessa aonde, frequente este lugar, tire fotos dentro da área, e de preferência coloque a data. De alguma maneira, coloque algo ali, que demarque a sua área. Não deixe o negócio simplesmente atirado lá, criando bicho. Diga, Thiago. Sim. Não, até no próprio celular, tu consegue colocar ele, para que apareça a data, faça essas fotos, com a data e hora do celular, ali, e registra. E, cara, existe várias áreas, que a gente conhece por aí, que o pessoal acaba deixando. Isso acontece muito no litoral também. No litoral tem, cara, no litoral tem muitas áreas, que foram feitas apropriações assim. Que, tipo, tinha uma área lá, e aqui no litoral nosso, tá? No litoral gaúcho. Tem áreas que o pessoal foi se apropriando, foi colocando o cerco, o arame farpado, e passou um tempo, e foi indo, e quando viu, bom, tinha gente morando em cima. Então, e acontece rápido, porque quem deixa lá o terreno, às vezes, parece ser um tempo curto, mas esse período curto, já chega para ter os espertos. Cara, no litoral, eu tenho um fato curioso também, aqui, em Nova Tramandaí, teve um caso, de um conhecido, que me contou a história, e eles, a família, né, o pai e a mãe, eles acabaram falecendo, e os filhos frequentavam muito pouco a praia aqui, porque eles iam para a praia lá em Santa Catarina. E aí, certo dia, eles disseram, bah, mas a gente tem que ver aquela casa lá, do pai e da mãe deles, chegaram lá, velho, tinha gente morando dentro da casa. É, esse é o detalhe, esse é o problema de não exercer a força da área. É, eu vou dar uma enganada. Eles não tinham, eles não tinham chave do portão mais, eles não tinham nada, as chaves, foram tudo, chegaram lá, a grama cortada, tudo ajeitadinho, e aí, como assim? Estamos no lugar errado? Não, tinha gente morando na casa. Detalhe, segundo, essa família que já estava lá, comprou de uma pessoa, de alguém lá, suposto corretor. Ah, sempre tem essa joia roda, né? É, cara, tu imagina, e aí, até tu provar, ou tu, bah, cara, já é, perdeu, no mínimo, vai ganhar uma dor de cabeça, aí, até resolver toda a situação, né? Então, tem que manter, né? A primeira coisa, né, que a gente bate nessa tecla muito, né, Tiago? É, atribuição. A primeira coisa que você tem que perguntar para o profissional é, tá, e a tua credencial, no caso corretores, cresci, no caso do topógrafo, o CFT, ou aqui no sul, CRT, né? E também tem a galera que está ainda vinculada ao CRE, porque tem o pessoal que se vinculou lá, eu, na verdade, eu comecei no CRE, que era para os arquitetos, engenheiros, agrônomos e afins, aí, depois, primeiro teve a ruptura com o pessoal da arquitetura, que daí fizeram a cal, né, para os arquitetos, e depois os técnicos, aí resolveram quebrar os pratos com o conselho, pelo seguinte, agora não é crítica, o que eu estou falando apenas são fatos históricos e que o pessoal mesmo comenta, né? O pessoal da área técnica estava insatisfeito com o CREA, porque simplesmente achavam que era um órgão fiscalizador e cobrador, aí resolveram, ah, quer saber, vamos tirar o conselho e vamos realmente dar suporte, aos técnicos. E assim, uma coisa que eu não vou nem questionar, eu percebi isso, quando eu fazia perguntas ao CREA, quando ainda pertenciamos ao conselho, era difícil obter resposta certeira, uma resposta que te desse confiança ao que tu ia fazer. Uma vez que houve essa cisão, né, e separaram os conselhos, hoje eu faço uma pergunta, por exemplo, ah, preciso agora emitir um certificado, tal, 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 imediatamente eu tenho a resposta. Então, para nós foi benéfico. E creio que para o cidadão comum, aí até vai dica, na hora de fiscalizar e de ter a certeza, se realmente as pessoas pertencem ao conselho, se elas estão com o cadastro ativo, acho que hoje é mais fácil para o civil comum ter a certeza, se o topógrafo está ativo, e se ele está obedecendo às regras, se ele entrar em contato com o conselho. E eu acho que isso também, eu não sei como é que é o Cresci, mas acho que também, querendo ou não, deve ter uma maneira de fiscalizar, né? Sim, o Cresci, entra no site ali do Cresci, RS, e aí vai ter um ícone lá, e vai perguntar assim, consultar corretor. Aí se tu souber o nome da pessoa, coloca o nome da pessoa, e dá um pesquisar, lá vai aparecer, se ele está ativo ou inativo, se ele existe ou não existe. Ou se ele te der um número, tu pesquisa pelo número. Esses dias eu fiz uma consulta aí, de um anúncio que eu achei bem estranho, que o valor de um imóvel estava bem abaixo, e não achei o número, não tinha. Tinha o número no anúncio de um Cresci, inclusive tinha dois Crescis ainda, dizia Cresci físico, a pessoa física, e tinha, que era corretor de uma imobiliária, e o jurídico, não tinha nenhum dos dois. Fiz uma denúncia. Fiz uma denúncia. Sim, é uma obrigação minha, porque alguém pode ser lesado por comprar um imóvel e não existir, cair no golpe. Assim como aconteceu agora, um caso também, um fato em Novo Hamburgo, e isso é uma coisa que já fica aqui também, nos condomínios verticais, os apartamentos, às vezes chega dois cidadãos lá na frente, bem vestidos, bem vestidos, do de terno e tudo, e aí, cara, passa uma boa impressão, e aí, sai uma senhorinha lá de dentro do condomínio, e eles falam, a gente é corretora, nós viemos aqui para, sei lá, para avaliar um apartamento, para pegar um apartamento para venda, ou esse aqui é um cliente, que eu trouxe para ver a unidade, no décimo andar, e aí a pessoa, não, de boa fé, abre o portão, aconteceu aqui no Novo Hamburgo, saiu no jornal. O pessoal entrava, adentrava no prédio, pela porta da frente, literalmente, e arrombava os apartamentos em roubar, o que podia, carregar. Então, assim, tem que prestar muita atenção, assim, quando chegar alguém no prédio, que se passa por corretor, enfim, tem tantas outras coisas, mas vamos falar da minha área, pergunte, se certifique, peça a credencial, eu sempre tenho a credencial junto comigo, se não está ali, está no meu celular, se não estiver na minha carteira, o físico tem o digital, então peça, se realmente a pessoa é credenciada, se ela é um corretor de imóveis, porque às vezes as pessoas, por boa fé, acabam liberando a passagem para uma pessoa entrar, e aí eles fazem a festa, então tem que prestar muita atenção. Golpe, todo dia tem o novo, todo dia tem. Inclusive, até isso que você falou, é muito bom, eu não sei se na tua carteirinha tem, eu vou falar com o conselho, com o CFT, o meu conselho, para colocar um QR Code dentro do documento, porque assim, o nosso documento, dentro do CFT, ele não passa muita credibilidade, porque assim, qualquer pessoa pode imprimir ele, e colocar numa, tipo uma carteirinha, mas se o cara coloca um QR Code, e aí a pessoa com o celular aponta para ali, e aparece, e daí o cadastro, com o nome, o documento da gente, com o CPF e tudo, e dizendo principalmente se está ativo, isso ia ser um gancho bem bom, porque daí realmente a pessoa, além de olhar o documento, mesmo que ela conteste, ela consegue comprovar, tinha que ter isso já, e é uma tecnologia barata, e fácil de desenvolver. Sim, muito, e aí, cara, eu vou te falar assim, a minha credencial do Cresci, eu vou pegá-la aqui, eu vou te mostrar, a minha credencial, muitas vezes eu uso ela, como se fosse realmente um crachá, para a identificação, porque, de fato, a pessoa que está ali, não sabe se tu é ou não é, então, é importante tu ter, fica uma dica para os corretores também, que tenham essa carteira, deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar, pode ir falando aí, meu irmão. Você comentou desse episódio, do pessoal que acabou entrando em prédios, e, sei lá, invadiu, sei lá como fez algum uso do prédio, mas eu já ouvi falar de um boato, eu não sei se daqui a pouco é o mesmo caso, mas eu já ouvi falar de pessoas que se passaram por corretores, entraram no prédio, daí assim, iam no apartamento, em teoria que estava vazio, ficava um tempo ali, vamos dizer, sondando, e aí, ao verificar que alguém saía de um apartamento, um outro, ocupado, arrombava e levava as coisas. Então, assim, eu não sei se é o mesmo caso ou não, mas ouvi falar disso em Novo Hamburgo, e se eu não me engano, cara, eu não quero me enganar aí, não quero enganar a audiência, mas eu ouvi falar talvez que isso também tinha acontecido em Sapiranga, só que eu não tenho certeza. Então, só... Novo Hamburgo, eu vi porque isso é matéria até do jornal NH. Aqui, essa aqui é uma credencial, eu cresci, dá para ver aqui o número de identificação, cresci, vai ter a foto aqui do indivíduo, aqui, aí aqui atrás, do meliante, aqui atrás, deixa eu tapar aqui o número de doc, um pouquinho, esse aqui tem o QR Code, ó. Ah, o teu tem também. Aqui tem o QR Code, tem os dados aqui, né, daí aqui atrás, vai ter aqui o conselho regional, o meu é a terceira região, né, filiação ali, nome de pai, naturalidade, RG, e CPF, tem tudo aqui, cara, data de expedição, é como se fosse uma CNH, então, quando vê alguém que se passa por corretor, peça a identificação, né, se tu vai liberar a passagem, seja a portaria, enfim, alguém, peça credencial, é importante. Eu vou te dizer, a carteirinha do CREC está bem bonita, cara, e está bem parecida com a do CREA antigo, bem parecida, certo? Não, a carteira de PVC é bem bacana, bem bonita. Ah, legal. A do meu conselho, tá na hora, assim, ó, conselho CFT, por favor, não achem que eu estou esculachando, eu gosto do meu conselho, tá? Ah, olha o que eu fiz aqui com o recado pro pessoal, tá na hora de caprichar um pouco mais na carteirinha, nem que eles cobrem uns 20, 30 reais, ou sei lá, na anuidade deles, para emitir, mas fazer uma carteira um pouco mais caprichada e colocar um QR Code, que isso é bem importante para isso, que nem tu falou, a pessoa bate ali a câmera, manda para um site, já vê se o cadastro está ativo e outra, já pega a ficha da pessoa, até assim, se tiver uma passagem na polícia, que apareça ali, né? Porque é uma segurança para ti, para a tua família, ou para todos os demais moradores, né? Se for, a gente estiver falando de um condomínio vertical, ou que seja mesmo horizontal, né? Condomínios de alto padrão, médio padrão, né? É importante, tem que ter essa identificação. Fica a dica aí, depois vamos marcar o conselho aqui, o Cresci, a gente sabe que o Cresci, falando do Cresci, o Cresci, ele atua bastante forte aqui na região, e eles têm bastante mecanismos, né? De segurança, de onde tu pode, um cidadão comum pode entrar e fazer uma denúncia, ou pedir averiguação de uma imobiliária, de um corretor, ou até mesmo denunciar esse próprio corretor, enfim, tem uma boa comunicação. E o Cresci fiscaliza bastante a região, né? É, ouvi falar que eles deram uma intensificada aí, porque assim, eu tenho muitas pessoas no meu meio, que atuam como corretores, né? Inclusive, minha sogra, minha excelentíssima, minha mulher também, atua, só que ela não é corretora, mas atua com imobiliária. Então, assim, muita gente na minha volta, tu, enfim, uma série de amigos, né? E parceiros também, que acabam me indicando, atuam na corretagem, e eu sei que houve uma intensificada bem interessante, porque o pessoal deu, rolou muita denúncia, né? Querendo ou não, de gente irregular. Então, assim, tá uma caça às bruxas, eu espero que isso comece a acontecer na minha, no meu setor, que assim, é complicado. O que eu vou ter que falar aqui pra nossa audiência é, Tche, eu tenho perdido bastante em questão de valores, e isso desde o começo. A minha relutância é essa, porque tem norma vigente agora, pra georreferenciamento urbano e rural, só que tem cara vendendo serviço, assim, pra literalmente pagar o boleto da semana. E aí, com isso, a régua, em vez de subir, porque, querendo ou não, está se cobrando cada vez mais tecnologia, o cumprimento de leis mais afuniladas pra ajudar o poder judiciário, ou seja, na verdade, o Tribunal de Justiça, com a questão do direito imobiliário, a lei tem ficado mais pesada, só que, em compensação, tem os caras aí vendendo serviço a preço de banana. Mas aí, se tu vai analisar bem, é um topógrafo prático, é alguém que tem o equipamento que não tá ferido, é alguém que não gera o documento que realmente vai apoiar e escudar o cliente. E aí, depois, a gente vê essa série de banalizações aí de memorial que geram matrículas com péssima descrição de área, informam metros quadrados errados, no setor rural, informam hectares errados, de ter diferença de 2, 3 mil metros quadrados em 3, 4 hectares. Ou seja, de 20 mil, 30 mil metros quadrados, mil a 2 mil metros quadrados a menos, é uma regra de 3 aí, bem simples. Representa 10 a 20% do tamanho da área. E isso, se a gente for colocar em urbano, a gente pode representar uma quadra de diferença numa área rural. E aí, imagina pra quem tá adquirindo a área com o Thiago Prado ou qualquer corretor que seja, e daqui a pouco tu compra pelo papel, algo que o corretor não tem como dizer se está correto ou não. O corretor, ele tem uma noção pela experiência. Mas aí, tá no papel, a gente confia. Aí, depois vai verificar. E aí, quem se responsabiliza? Até fica aí um questionamento. Quando isso aí ocorre, eu ainda não peguei um caso destes, onde eu tenha participado da imobiliária identificando isso. Então, eu até te pergunto, eu não sei se essa pergunta ela é também muito cabeluda ou não, né? Para o momento. mas se acontece de o lote estar com as dimensões equivocadas, quem é responsabilizado? Imobiliária ou o vendedor? Ou seja, o titular anterior? Ou tu não pegou um caso assim ainda? Eu não peguei, graças a Deus, eu não peguei nenhum assim ainda. Mas acontece, já aconteceu comigo, de pegar algum proprietário e dizer assim, a minha terra, ela vai daqui até lá naquele pé de pinheiro, lá em cima, e até aqueles três coqueiros lá e desce até aqui. Cara, não adianta tu me falar isso, entendeu? Porque fica muito vago. Se tu não... A gente já contou aqui em outros momentos, se tu não fizer a aferição, a medição, tu não vai saber. Porque, que nem aquele outro caso que a gente comentou, o cara foi lá e mudou a cerca. avançou. E aí, se tu não for lá, cara, corretor que pega a área rural, ele tem que caminhar, ele vai ter que atravessar a banhada, vai atravessar a brecha, porque tem que ir até os pontos onde as pessoas dizem que é a divisa. Até pra te ter um pouco de noção, e se não foi feito o trabalho de topografia, cara, isso eu estou fazendo até em casas agora. Eu pego e abro o mapa e meço por cima antes de levar adiante. Pra ver se a área do imóvel compete realmente ali com a da matrícula. Tá, mas tu mede... Mas, cara... Com o Google? Quando eu falo pro pessoal assim, ah, tá, mas tu mede através do Google Earth? Não, calma. Até é bom a gente colocar isso, deixar bem claro pra tua audiência e pra minha. Qual que é a questão do Google Earth Pro? Ou o Google Earth normal? É uma ferramenta, é um instrumento que vai te ajudar a ter noção. Agora, valor... Não, 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 não. É só pra ti, tipo assim, ah, são 20 mil metros. Ah, tracei aqui, ah, tá dando 19, 600 e pouco, ou 20, 21. Não, então tá próximo, realmente tá dentro. Ah, a casa tem 80 metros quadrados. Ah, aproximadamente isso, é isso que eu faço. Eu sei que não é ao certo, mas é que às vezes o cara, a pessoa que não tem a ferramenta certa ali pra pesquisar, e daí tu vai confiar, confia na outra pessoa que tá falando, no proprietário do imóvel. Tá falando, ah, é tanto. Eu contei aqui numa outra live, a gente conversou de uma casa que entrou pra venda aqui. Hoje, a proprietária conversou comigo, ela disse que já pediu, falta só a parte da receita agora, que já fez a... já deu entrada na prefeitura, do Habits, novamente, porque eles tinham feito o aumento na casa. E também, quando eu perguntei, né, assim, de fala, tava tudo certo. Daí eu peguei a matrícula atualizada e disse, não, tá tudo certo, ok, tem projeto, foi pra prefeitura, mas não foi averbado na matrícula na época. E por falta de conhecimento dela, né, e por falta até de uma comunicação do arquiteto que fez o projeto e disse, eu vou até aqui. Mas ainda existe mais um passo, tu vai ter que averbar. Ela não foi informada, então ela não sabia, ela não tinha conhecimento, entendeu? Então ela não fez a averbação. O que que acontece? É um financiamento que vai entrar nessa casa, que ela não vai aprovar. Então eu disse, ó, primeiro vamos regularizar o imóvel, deixa tudo ok, pra aí, então, a gente solicitar. Eu tô com o cliente aprovado, contrato feito, e ele não pode tomar posse ainda porque a gente precisa resolver essa situação. Então, a gente, vou bater de novo na tecla, né, que a gente sempre fala, cara, regulariza, deixa o imóvel 100% pronto, porque isso pode tardiar uma venda ou tu perder a venda. Nesse caso desse cliente, ele vai ficar com o imóvel porque pra ele é bom, é na frente, né, da casa do irmão dele, é dentro do bairro, mas digamos que tivesse outro imóvel dentro do que ele precisa, o que ele busca, ele ia comprar esse outro, entendeu? Então, daí talvez o vendedor ia perder. Então, é importante deixar sempre certinho, regularizado, imóvel com matrícula, verbação, de casamento, de separação, de aumento, de tudo, deixa tudo certinho, que aí não tem erro. É, fato. Mas o que eu tava apontando ali, na verdade, assim, pra deixar bem claro pro pessoal, não se assustar, tu pode usar o Google Earth, com certeza, como uma ferramenta de pesquisa e um balizador só pra ter uma noção. Obviamente, tu não vai utilizar as informações do Google Earth como a parte da planta, uma parte complementar do teu trabalho. E eu, de maneira nenhuma, vou utilizar o Google, eu medindo lá o polígono da área, como um valor cartorial. Porque é o seguinte, aquela coordenada ali, no momento em que tu coloca um ponto nela, tu pode ver qualquer ponto que tu for colocar um marcador, qualquer coisa que tu for fazer ele desenhar ou vetorizar, no momento em que tu insere o marcador ou que tu gera o vetor do polígono, ou seja, formato de um terreno, coloca o vértice, que são as quinas, que a gente chama popularmente de quina, tu vai ver que arredonda. Depois da vírgula, arredonda os números pra zero. Então, o que acontece ali? Tu tem um erro proposital da própria ferramenta de 999 milímetros, um metro. E outra, a própria imagem, eles mesmos recomendam, quanto mais alto a área a nível do mar, mais distorção tu tem. Só que daí eu vou entrar num papo aqui muito científico da cartografia e do meu ramo topográfico, então melhor não. Mas assim, quanto mais alta a cota a nível do mar, ou seja, o solo a nível do mar, por exemplo, gramado, o erro de uma coordenada na imagem de satélite pode chegar a nove metros, 15 metros. Na nossa região aqui que é do vale, que a altitude média é de 50 metros a nível do mar, o erro aqui é 3 a 5 metros, mais ou menos, dependendo de onde tu tá. Aí na praia, na região costeira, litoral, 1 metro 2, na imagem. Mas onde tem morro que é bem mais alto, aumenta a distorção. Então assim, é uma ferramenta literalmente pra tu consultar e ter uma noção. Agora, pra ter medida exata, não adianta. é a estação total, que é os equipamentos da topografia, ou receptores de NSS e trena. Querendo ou não, trena. Só que daí trena, tu tem o quê? Lances, tem segmentos de reta, mas tu não vai ter uma coisa que é indispensável na topografia, ângulo interno. Aí não tendo ângulo e não tendo coordenada com posição global, nada vale. Então só pra deixar todo mundo aí tranquilo, se alguém te vender topografia e entregar apenas arquivo do Google Earth, é sacanagem, é golpe. Tem que ter lá o arquivo CSV com as coordenadas que o operador, né, eu chamo aqui, a gente brinca com isso, né, Tiago? Vamos dar uma aliviada hoje no papo. O bonequinho que tá lá fazendo as operações, se ele não te entregar o arquivo CSV junto com o DWG de desenho, junto com o memorial descritivo e a monografia do IBGE hoje pra quem trabalha com georreferenciamento urbano e rural, se não entregar estes itens aí que eu citei, tá fora. Pode contestar que tem algum, alguma meleca, vou falar essa palavrinha bonitinha aí, tem alguma meleca do trabalho. Então é isso, hoje, se alguém te entregar qualquer coisa abaixo desses arquivos que eu tô mencionando, desconfia, desconfia, erga suas orelhas, peça a atribuição da pessoa, verifica se ela pertence a algum conselho em qual ela tá vinculada e outra. Uma coisa que eu acho assim bem interessante, por exemplo, é óbvio que eu vou puxar a brasa pro meu lado. Coloquem em nota a topografia no Google e olhem as referências lá dos meus clientes, as avaliações. Aquilo lá não tem nada pago, não tem nada fake naquilo ali. São pessoas reais que eu atendi. Então assim, pessoa antes de contratar, primeira coisa, analise no Google onde está sempre a empresa, as avaliações que tem, a pontuação que tem, faça uma triagem de como é o trabalho e aí outra, querendo ou não, a gente tem canal no YouTube, tu também tem, dá uma pesquisada, primeira coisa, vai no, em vez de procurar somente no Google, dá uma olhada assim do que, como é que é a conduta da pessoa nas redes, que nem nós que temos Instagram, isso também já baliza muito bem que tipo de profissional tu vai contratar. E aí a outra coisa é essas informações que a gente passou. Então, como sempre, a gente vai evoluindo aqui nas nossas lives para passar o que? Informação para o público de lote e de credencial. Vai te agradecer um. Mas sabe que agora a gente conversando aqui eu pensei um negócio e depois eu vou perguntar para o meu jurídico se é possível. Eu agora, desde que a gente se conhece, eu sempre que pego uma área rural, eu indico a topografia. eu indico quem eu conheço, quem eu sei que é competente e tal. Então, assim, eu quero perguntar isso por quê? Porque agora tu falou um negócio que talvez, e isso é muito importante, eu vou ver se eu posso de alguma forma me proteger como corretor, como mediador das partes em uma das cláusulas dizendo que as partes abrem mão da aferição do lugar, do local. Não sei se dá, vou perguntar, porque, assim, pensando como tu falaste agora, quem é que é o responsável daí? Porque, assim, o mediador, o corretor ou a imobiliária, muitas vezes ela pode pegar a matrícula e está tudo certo e ter lá as balizas, os mourões, as cercas, mas a gente não, de certa forma, não sabe se está certo. aí digamos que a parte compradora acreditou em tudo que está no papel, que está na medida, que está tudo certo, mas não está com a medida certa. E aí, passou-se um tempo, daí ele pegou, sei lá, daí daqui a pouco essa área que era, vamos lá, vamos viajar, essa área, por exemplo, tipo Lomba Grande aqui, era uma área rural e ela se tornou urbana. Aí, o seu João lá comprou uma área, pô, eu tenho cinco hectares aqui, dá para mim fazer um condomínio top isso, aquilo, vou chamar agora a topografia. Daí o cara vai lá e mede, olha só o seguinte, tem três hectares e meio e agora é a zona urbana e tu perdeu um hectare e meio. Cara, tu vai, literalmente, tu vai montar num porco, né? Então, eu acho que, eu acho que isso aí eu vou levar para o meu jurídico. É, não, mas é verdade, eu vou, porque assim, tem que haver uma consciência e ir no papel, de repente, dizendo que a pessoa aceita comprar o imóvel e a parte vendedora vende sem fazer aferição. E isso eu acho que dá para fazer, e eu já estou olhando para o meu jurídico aqui, porque o jurídico está próximo, tá? Está do outro lado da câmera. Do outro lado da câmera, que eu estou olhando aqui, eu só estou vendo sinais aqui, eu acho que dá. Depois a gente coloca isso em tais. Bom, eu gostei disso aí, cara, gostei disso, irmãos. Não, mas é verdade, porque assim, se o tabelionato hoje se protege, se o registro tem a proteção de não vender um imóvel, de não registrar um imóvel que tem menos de dois hectares aqui, então, a parte do mediador, talvez seja importante ele também se proteger contra isso, contra um futuro problema, entendeu? Eu acho que isso é mais uma cláusula para mim colocar nos próximos contratos. É interessante. Agora, tudo isso que tu comentou, tem uma coisa, eu acho que é o calcanhar de Aquiles hoje do registro, que querendo ou não é o órgão que está totalmente próximo a ti como corretor e a mim como topógrafo, que querendo ou não eu sou o cara que alimenta os insumos para que depois tu venda a área e a gente tenha a correção disto, né? Beleza. Então, assim, na minha opinião, é claro que é uma opinião apenas de um topógrafo entre um zilhão de topógrafos que já ou se aposentaram ou que ainda estão iniciando carreira, mas assim, todo o registro, na minha opinião, deveria ter um técnico lá dentro que averiguasse as informações do que tu falou agora de conselho e do que eu falei de arquivo. Para, assim, para a gente parametrizar isso, aí, por exemplo, vem tu com essa, não é um laudo, mas no caso, esse documento oficializando a isenção ou não dessa averiguação de levantamento, né? E aí, lá dentro, assim, beleza, se fulano se isentou, se ele lavou suas mãos e deixou apenas para o corretor e a pessoa que vai comprar, se a parte que está comprando identifica que é um equívoco bem grave, a parte que vendeu tem que ser, vamos dizer assim, autuada, penalizada, porque, querendo ou não, você não pode vender um produto. É. Sim. Quando tu faz a escritura, agora, talvez seja, quando tu faz a escritura, agora eu tive uma venda de um imóvel aqui, quando tu faz a escritura lá, o Sobelianato pergunta para ti, assim, tu quer pagar uma taxa de, acho que era 200 reais aqui para fazer a averiguação do, ai, como é que fala agora? Fugiu a palavra técnica. Mas, enfim, me diz do jeito, me diz do jeito tosco que eu tento ajudar. É, da barriga da rua ou da pescada? para ver se não tem ônus lá, sabe? Ah, negativa de débitos? É, negativa, negativa, mas tem uma outra aí, é um nome mais bonitinho ali, mais técnico, eu vou achar meu jurídico depois, dá uma olhada ali para mim. Eu vou, procura o seu cliente. Coisa linda, ele sabe mais ao vivo, bicho. É, é isso, sabe, é tipo o FBI, cara, é tipo uma pesquisa de FBI lá, sabe? Tá, tem o que eles fazem, é... Tem o CFAZ, tem o CFAZ que tu consegue fazer, negativa de débito. Não, esse, esse, o corretor é responsável de fazer essas pesquisas aí também, né? CND, certidão negativa do imóvel. Não, esse sim, William, esse sim, mas quando, quando o tabelanato solicita, Gostei da participação da audiência. Não, esse cara aqui é fera, o William é corretor, conheci ele em Porto Alegre, lá, um baita corretor. Olha, cara, me fugiu agora, mas daqui a pouco vem. É uma certidão, e aí, se tu abre mão dessa, dessa pesquisa, vai estar lá, né? Que tu abriu mão da pesquisa, dessa coisa. Uma coisa curiosa, agora eu posso falar, porque, tá, é oficial agora, né? Eu sou, onde eu me formei como técnico, agora eu voltei como professor, Entrei ao corpo docente da escola lá, tô dando aula de autocad, lá. Então, até, um dos meus alunos é uma pessoa de dentro do registro, só daí eu não vou citar a cidade. E aí, ele comentou assim, olha, devido a uma série de equívocos que ocorreram com áreas, principalmente no setor rural, mas agora tem aparecido também no urbano, aí ele falou, nós começamos a avaliar a possibilidade de colocar alguém. E como ele já tá lá há um bom tempo, ele pretende ficar ainda mais bons anos, porque ele é um, vamos dizer assim, um rapaz jovem, tá, ele tá na casa ali dos 30 e poucos, então, se ele se aposentar lá com seus 60 e daqui a pouco quando a lei mudar a gente vai se aposentar com 80, então o cara vai ficar muito tempo lá dentro, né? Então ele vai ter tempo de não só ele averiguar essas informações, como ele também vai poder ensinar outras pessoas a averiguar. Isso é bem importante. Então até fica um apontamento aí da nossa live, que isso um dia chegue a todas as comarcas de registros. Deveriam ter um técnico que entendesse muito de topografia, ou que pelo menos eles contratassem alguém que fosse lá fazer averiguações disso. E aí, que nem tu comentou disso, de ter uma, vamos dizer, não uma autorização, mas tipo como se fosse um memorial, um documento, que desse essa referência a quem vai comprar e a quem está vendendo dessa isenção ou não, de ônus, por causa dessa questão de, pô, quem nos garante que papéis descrevendo lotes diárias que foram abertas em 1960 e pouco, há exemplo disso, bairro Operário, Novo Hamburgo, é um bairro antiguíssimo, lá que, vamos dizer assim, fizeram a igreja e ali começou a gerar comércio na volta e gerou o centro de Novo Hamburgo, quando ainda pertencia a São Leopoldo, ou seja, ainda era um bairro, vamos dizer, sendo aberto. aí começaram a vir moradores operários de fábrica e moraram neste bairro, que era o bairro que foi o primeiro a ser aberto, o primeiro a constituir lote, e aí, por isso, o nome do bairro é Operário, porque foram os operários de fábrica a morar lá, beleza. Então, assim, a lei na época era outra, as possibilidades de abrir lotes na época, outros, uma lei muito mais branda, então tu podia errar, sei lá, jardas aqui, não era nem metros, não era nem centímetros, era jardas, era uma dimensão diferente e maior. Perfeito. Mas aí se viabilizou, foram lá, fizeram as casas, quem nos garante que hoje, se nós pegarmos aquilo que hoje eu posso chamar de pergaminho, nem é projeto aquilo, é aquelas folhas amareladas, comida por traça, sem uma referência ao selo, dizendo quem é o técnico, quem era o prefeito da época, quem era a pessoa responsável pelo plano diretor da época, que aquilo realmente que está no papel, realmente está consolidado fisicamente. Então, lá que começam os erros, ou seja, o plano diretor da prefeitura e depois o registro que, querendo ou não, um registrador, ele tem a fé pública de ir lá e dar validade ao documento. E ele, com a fé pública que ele tem, ele dá os poderes ao técnico que foi contratado para medir. Então, assim, para traduzir agora para quem não está entendendo, fé pública é o seguinte, o teu jurídico me corrija nas palavras, eu vou tentar falar de uma maneira como um civil comum agora. o cara que tem a fé pública nada mais é do que ele tem perante a lei o poder de dar positivas a um documento, porém, ele está confiando na opinião do técnico. Esse é o problema. E aí, o registrador que não tem conhecimento sobre plano diretor de cidade e sobre lotes, ele vai lá e dá a permissão, ele dá o aval. aí tem um outro órgão que regulamenta que é Estado, que fica em cima do registro para que faça o documento correto. Só que o documento é dado validade, mas o cara não tem, ele não tem conhecimento de causa para dizer se aquele documento está correto. Esse é o problema. Então, a gente tem uma lei e eu não estou dizendo que a lei é ruim. A lei deveria apenas ter uma cobrança diferente, um método diferente de avaliar. Então, deveriam ter técnicos, sim, de topografia dentro do registro. Não adianta ter dentro da prefeitura. É no registro que está a raiz dos nossos problemas hoje. E aí, isso que tu mencionou é, teremos que ter mecanismos deste documento que tu sugeriu, ele ter alguma validade, alguma competência para a gente começar a averiguar e começar a puxar essa linha de lã, esse novelo de lã e começar a desatar esses nossos. Porque assim, tem muita coisa, tem muito documento que eu pego de 1960, 70, 80. A gente está falando de 40 a 60 anos sem nunca ter passado por alguma alteração. E aí, assim, como eu falei já em outras lives, daqui a pouco a testada que está mencionando lá, da testada da área para a esquina mais próxima, a medida era 1960. 170 metros, hoje tu vai lá e mede e está 150. ou daqui a pouco tem 200 pela alteração de relevo ou pelo seguinte, medidas erradas ou alteração de pista que ficou mais larga ou mais estreita, vai saber, às vezes acontece. E aí, a pessoa está lá dizendo, tem ainda um documento que hoje já, tipo assim, é um papel de pão. Ele não acredita mais a área, realmente as dimensões. Então, olha só, a gente está falando na live de uma coisa que deveria hoje ser um tipo um mecanismo. Por isso que tem a ferramenta SIG hoje em Novo Hamburgo. E hoje o que eu tenho visto é, tem muita área ainda no SIG que se tu pega o polígono da área do SIG de Novo Hamburgo, não sei se tu já olhou o SIG NH. Alguma vez que já entrou? Uma hora, eu vou te mandar o link dessa ferramenta, tu entra lá na parte de topografia, mas lá tu consegue olhar como é que é o nome? Certidão de lote, tu consegue pedir pelo atende.net a certidão de localização e tu consegue também a informação de DIC e os metros quadrados. te perguntas, né? Ah, sim, sim, sim. Esses dias o arquiteto estava fazendo isso lá, o João, que é um parceiro meu, ele estava olhando e daí eu fui lá e perguntei o que era e ele estava fazendo isso aí. Agora eu já vi, mas não fui eu que estava manuseando a ferramenta, mas eu vi ele mexendo. É, uma ferramenta bem interessante. Eles querem começar a implementar esse tipo de ferramenta em todas as prefeituras, mas isso vai levar um certo tempo, né? Porque assim, o problema é todo mundo quer isso com custo muito baixo. Só que o problema é que quem vai fazer as operações em campo tem um custo elevadíssimo, tá? Uma cidade que nem Novo Hamburgo. Se ficar fazendo aerofotogrametria para colocar, aí outra, o SIG, eu não sei se a pessoa que te mostrou a ferramenta te mostrou, tem uma parte lá da cartografia que tu puxa a barrinha de rolagem na lateral direita, lá para o final, tem uma palavrinha lá, orto mosaico ou orto foto. Tu clica nela, aparece a imagem que não é de satélite, ela foi feita com um drone ou com algum avião de menor porte, tem a imagem ali de todo o relevo, toda a Novo Hamburgo, tá? E Caxias, eu sei que também implementou isso depois de Novo Hamburgo, tem também lá um SIG, só que eu não sei se tem imagem ou não de satélite. É assim, com o tempo, devido a essa norma que entrou em vigência no passado, do gel urbano, com o tempo, todas as prefeituras vão colocar imagem de satélite e os limites dos polígonos das áreas vetorizados junto à imagem. E aí, com o tempo, vai começar a amenizar isso, tá? Isso, querendo ou não, é uma ferramenta que pode alimentar registros e também pode alimentar o corretor e, obviamente, essa ferramenta é muito alimentada por topógrafos. Nós é que geramos os insumos para ir corrigindo isso. E Novo Hamburgo, pasme, mesmo tendo SIG, mesmo tu conseguindo consultar o tamanho do lote antes de comprar lá e também pegando a informação da matrícula, tem muito erro. Não tem ideia da quantidade de erro por causa da descrição que é antiga e por causa disso que eu mencionei, que é não tem um técnico dentro para averiguar as informações. E aí, tu lembra que na nossa terceira live, hoje é a quarta que a gente está aí junto batendo papo, na terceira live eu comentei contigo de um caso ali no Travessão, onde a pessoa que mediu a área citou as inflexões, ou seja, os ângulos entre um segmento de reta ou outro, só que ou por manuseio inadequado do equipamento ou pela falta de aferição do equipamento, que é, tu tem que fazer uma manutenção nele quando ele é mecânico, o instrumento, os polígonos estavam todos errados. Aí, as medidas não fechavam, a testada do lote foi mal posicionada e o comprimento de uma reta lá é totalmente questionável. Então, assim, nós temos ainda uma precariedade de informações e o principal, nós não temos pessoas preparadas para averiguar as informações. Acho que esse é o pior, é o principal problema, é o vértice central dos problemas que a gente tem hoje com matrículas diárias. Então, o dia que a gente passar um pinte fino e fizer um georreferenciamento geral em todo o território nacional, meu amigo, o que vai ter de indenização e de litígio de um lado e de outro, nossa senhora. é o que a gente falou agora, porque se tu parar para pensar mesmo, é uma sucessão de erros. Sei lá, o cara vendeu, o outro comprou, o registro afirmou. É, carimbou, confirmou. Confirmou. E eles não têm essa aferição. Se não me engano, a palavra que eu estava buscando lá é forense. Ah, forense. De tipo ciência forense, que é investigar e encaixar os vestígios. Por isso que eu falei que o FBI, porque agora me lembrei, eu estava tentando buscar essa palavra, lembrei até, o jurídico olhou agora para a minha aferência. Se não me engano, é isso aí, que está na escritura mais dispensa o... dispensa o... essa pesquisa. Então, cara, eu acho que é bem válido a gente, como corretor, como imobiliária, a gente também ter essa proteção, assim, porque realmente, se você está mediando uma venda, você está confiando na parte vendedora ali, que talvez, e talvez ela também já tenha comprado assim, antes, comprou também com fé, acreditando que era aquilo ali, e talvez a medida não seja certa. Então, por isso que é importante todos os profissionais estarem envolvidos nessa negociação, para ter uma certeza. aí entra mais uma parte que você falou agora, e vou puxar lá, levar para o teu assado, tem que ter um profissional competente, né? Porque também não adianta ir lá ao topógrafo e passar as medidas erradas. É, não, por isso, por isso esse detalhe, assim, que eu comento aqui nas lives com nossa audiência, né? É que é brabo falar isso, porque, assim, é por uma questão lógica, o meu valor, comparado com os dos caras que não têm atribuição, é óbvio que o meu valor é mais alto. Só que daí entra essa questão de, eu, sempre quando passo o orçamento para o cliente, eu sempre cito. Eu respondo pelo resto da minha vida, em instância cível e criminal, pelo que eu estou fazendo na tua parte. E aí, assim, se o cliente contrata um topógrafo, aí, Zezinho das Covas, que eu chamo, né? Os meia boca, esse cara não vai dar essa escudada, esse tipo profissional. E aí, o que acontece com o titular da área? Ele vai responder em instância cível e criminal, porque daí ele não tem um técnico com a competência para escudar ele. Assim, você está arriscando um dia, você não vai puxar uma cadeia, talvez, mas que você vai ter que responder perante um juiz e passar por uma situação embaraçosa, onde você poderia ficar livre disso. E é o questionamento, a grande incógnita que eu deixo para a nossa audiência. Vale a pena, às vezes, você poupar, achar que está poupando dois, três mil reais de um serviço que eles consideram caro, para, daqui a pouco, você responder por um litígio e aí comprovar que você, não que você tenha agido de má fé, mas, querendo ou não, os papéis levam o juiz a entender que a pessoa agiu de má fé, o titular da área. E aí, em vez de você poupar esses dois mil, cinco mil, sei lá quanto, vai depender do tamanho da área, ou da burocracia para ser envolvida, daqui a pouco você paga um litígio de oitenta mil, de cem mil. E muita dor de cabeça, incomodação, meu Deus. É, tem tudo isso. Ah, e uma coisa, fica agora a pergunta no ar, o teu jurídico, obviamente, é uma pessoa formada em direito, correto? Sim. O teu jurídico não pensa em fazer uma especialização em direito imobiliário para nos escudar de algumas coisas? Eu passei, falei para ela que você tinha comentado, porque o segmento dela é outro, mas como a gente está convivendo bastante, talvez, quem sabe, convença ela, porque talvez a gente tenha uma parceria muito boa aí, para frente, quem sabe, jurídico. Ah, está perguntando de remuneração, eu sei que eles vão conversar depois dos bastidores. Boa. Ah, pensa o seguinte, desses valores que eu acabei de citar, eu acho que o quê? 30%, se eu não me engano, de 25% a 35%, uma coisa assim, o valor da casa. Começou a ficar interessante ali a parte, vamos conversar agora. A gente não vai ter que defender alguém na porta da cadeia, não, vai defender pessoas de bem que às vezes têm posse, né? Então assim, no off eu vou te citar alguns dos clientes aí que precisam desse trabalho e dessa demanda, não são pessoas que é de se considerar, vamos deixar assim, deixar no ar. Então tá. Beleza, meu irmão, olha aí, ó cara, esses bate-papo nossos aí que é bom, gera muito conteúdo agora. Pra quem ainda não segue, segue o Fraga no YouTube, o canal do YouTube tem muito conteúdo legal, tem uns cortes muito bons, assim, onde a gente coloca e uma coisa a gente vai fazer logo, logo, é fazer algumas transmissões direto do YouTube com, né, na horizontal, um bate-papo bem legal, assim, daí pode ser bem, se estender, ser bem duradouro lá. Embora aqui a gente converse aí por em torno de uma hora sempre, né, e sempre tem conteúdo e sempre tem alguma coisa que a gente traz aqui e assim, ó, a gente faz esse bate-papo, cara, não tem nenhum papel aqui, não tem, não tem um cronograma meu aqui de coisas, isso aqui é um papo que flui porque é o dia-a-dia nosso, é o dia-a-dia do topógrafo, do corretor, então, sempre tem muito assunto legal. E fica aí, pra quem quer, tem, nós vamos continuar fazendo, mais por mês, a gente está se encontrando aqui. Se algum corretor, se alguma pessoa tiver alguma pergunta, algum questionamento que a gente, que possa virar um conteúdo, porque às vezes a tua dúvida é a mesma de várias outras pessoas, a gente traz aqui pra live e a gente, né, a gente pega e abre ela aqui todinha, aqui todas as informações, busca o que a gente não souber e a gente traz essa informação, conteúdo para gerar mais informação, tá certo? Tá, saiu, eu vou aproveitar o espaço só de pontuar uma coisa, pra quem viu, eu meio atrapalhado no começo, a minha ring light aqui normal parou de funcionar por causa da bateria, peguei a outra aqui de improviso, então, né, enjeitei. Mas deixar aqui agora a primeira propaganda da Nótria, tanto o canal do YouTube, aí que o Thiago bem mencionou, como também o Instagram, pra quem quiser também cursos de CAD também, me tornei professor lá na escola onde eu me formei, escola Bom Pastor, entrei ao corpo docente, mas também estou dando aulas particulares, porque existe agora esse momento aí, chuvoso e tal, então a gente fica mais em casa, dá pra fazer esse tipo de trabalho aí, né, então o professor de CAD também. E dúvidas aí, podem entrar em contato, porque assim, pra orçamento eu não cobro nada, e pra fazer a consultoria de analisar matrícula e escritura, também não cobro nada, basta me mandar localização e matrícula, analiso, se houver, né, a inclinação da pessoa em me contratar, daí sim, pra fazer o trabalho de campo e alterar o memorial que vai gerar a nova matrícula, daí sim, o fraguito aqui cobra. Mas é isso aí, obrigado, Thiagão, como sempre. Top demais, top demais, então, cara, muito obrigado, gratidão aí, mais uma vez, logo, logo a gente tá junto de novo aí, conversando, trazendo informação e batendo esse papo aí. Tá, meu irmão? Pra quem quiser comprar imóvel também, né, acessa lá, www.thiagopradocorretor.com sem o BR e faz a busca lá, porque imóvel a gente tem bastante. Quer comprar ou vender? Procura aí. E a minha parceira, ela tava aqui também, a Pamela, ela tava, aqui ela tava na live, a parceira minha aqui, agora aqui no Vale dos Sinos, a gente tá com bastante imóvel e mais o corretor, o André, que é um parceiro meu e mais o Leonardo de Sapirani. Então, a gente tá munido de bons corretores aqui na região e muito imóvel pra todos vocês. Tá certo, meu irmão? Muito obrigado, até a próxima aí. Até mais. Valeu, Thiago. Um abraço. Um abraço ao dia, até mais. Tchau.